Praticamente definida. A gente deve anunciar nas próximas horas. Eu tenho ainda, na verdade, conversado com os colegas, conversado com os vereadores para fazer a melhor administração possível disso. Felizmente, alguns colegas têm manifestado a intenção de assumir essa liderança, que é algo muito bom. Inclusive, é uma coisa que eu tenho dito. Eu não me lembro de nenhum projeto que tenha sido enviado no ano passado, por exemplo, que tenha causado algum tipo de dificuldade para a bancada ou para a própria Câmara. Muito pelo contrário. Todos os projetos foram justos, foram meritórios. A gente sabe que exercer a liderança é sempre um desafio. Precisa ter um compromisso muito grande pessoal e viver aquilo. Eu, particularmente, fui vice-líder da oposição, ou do governo aqui em Campina, quando fui vereador. Fui líder da oposição quatro anos na Assembleia. Precisa ter uma dedicação muito grande. E aí, conversando com os colegas aí nos próximos dias, ou até nas próximas horas, a gente deve já anunciar a decisão a respeito da liderança para esse ano. Lembrando que nós temos um cronograma a cumprir. A gente tem que se propor fazer revezamento a cada ano, para que o maior número de colegas assumam a posição de líder e vice-líder. E aí, conversando com os colegas.